Alma e Espírito Transcrito do livro, Resgate nos Umbrais. Ditado pelo Espírito, Ramatiz. Psicografado por, Márcio Godinho. Sabemos que há uma diferença conceitual entre Alma e Espírito, sendo que a Alma é a designação para o Espírito encanado, enquanto que Espírito designa um indivíduo desencanado. Haveria alguma diferença, entre Alma e Espírito? Apesar das pesquisas já existentes no campo do psiquismo, tanto a Alma quanto o Espírito são dois grandes desconhecidos da humanidade terrícola, até mesmo para as seitas esotéricas, que possuem algum domínio sobre o conhecimento da anatomia oculta do ser humano. Mas precisamos levar em consideração que tais conhecimentos foram repassados ao longo dos séculos, e seus primeiros instrutores, profundos conhecedores deste assunto, não somente dominavam a palavra a ser ensinada como também possuíam a vivência dos estudos. Conheciam na prática, através dos mais variados laboratórios e experimentações, a anatomofisiologia tanto da Alma e do Espírito. Estes dois elementos não são a mesma coisa, pois quando um indivíduo se encontra em franca vivência encarnatória, experimenta sensações bastante distintas daquelas que terá quando retornar à pátria espiritual. Não havendo distinção, vossas casas espiritualistas aplicam o mesmo método tanto para encarnados quanto para desencarnados, sendo que atualmente existe o despertar da consciência no que tange a diferenciação destas duas condições situacionais. Em questões de manifestação, haveria uma diferença entre as Alma e Espírito. As condições manifestativas do Espírito são de caráter infinito. Uma vez liberto da matéria, observando suas condições vibratórias, poderá se manifestar de várias maneiras seja através da forma ideoplástica, mental ou emocionalmente. E na medida em que acende, sua condição torna-se ainda mais rica chegando a irradiar matizes multicores. Estes carregam informações tanto sobre as condições vibratórias daquele Espírito que está a irradiar, como também seus conhecimentos mais sublimes, que irradiados, ficam à disposição de todos aqueles que conseguirem, desejarem ou aceitarem a irradiação. A alma, por sua vez, possui um nível de atuação bastante limitado, e seu ponto de referência será sempre a manifestação na consciência física. Tanto que o despertamento do indivíduo face às realidades do Espírito imortal se dá na medida em que sua alma é capaz de perceber a manifestação divina da fonte que a alimenta. E esta fonte situa-se, no imo, do Espírito. A alma designa índole, moral, condições afetivas tênues e pacíficas, gestos inconscientes em relação ao amor fraternal e solidariedade. Mas também designa as condições do Espírito no tocante às superações necessárias ao seu aprimoramento evolutivo. A alma também é tempestade, que cede espaço para a calmaria. Portanto, as manifestações puramente humanas são características intrínsecas da alma, enquanto que as manifestações sublimes pertencem ao Espírito. Porém, o Espírito necessita da alma, capaz de lhe tornar encarnado, até que atinja o ponto onde a vida na matéria não lhe seja mais necessário. Terão passado alguns milênios até a total libertação dos laços da matéria. Muito grato por ter visto até o fim. Paz e luz.